E aí está um estudo! E aí está um estudo! Deixe a pista livre, deixe a pista livre para os outros, ninguém lá vai! Ninguém lá vai, deixa o estado em cima! Faz parte do esportáculo, muito bem a gravar em cima! Faz parte do esportáculo! Cadê o piloto, já tem que ajustar! Muito bem!